Olá colegas, gostaria de externar a minha satisfação de estar aqui com vocês para falar hoje na semana jurídica da OAB de Santos a convite do presidente doutor Rodrigo Julião, doutora Angela Romiti, doutor Fábio Sulito todos os demais componentes da diretoria sobre um tema que me é muito caro, a tutela provisória eu vou dizer, antes de mais nada, que eu me filio à corrente daqueles que vêm de bom grado as modificações do Código de Processo Civil de 2015 acerca da disciplina das tutelas provisórias acho que o código ficou muito mais sistematizado, muito mais bem escalonado e eu vou explicar, vou procurar explicar ao longo da minha exposição o porquê eu vejo dessa forma a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores é a seguinte é sobre o artigo 300 do Código de Processo Civil eu vou me permitir ler o caput porque a leitura do caput, do artigo 300, é muito elucidativa ele é um dispositivo muito rico e com muitos desdobramentos, muitas implicações diz ele aqui a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito veja e o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo por que o legislador se utilizou essa é a pergunta importante que permite compreender o sistema por que o legislador se utilizou da expressão probabilidade do direito de um lado e perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo do outro que na verdade são dois pares de requisitos para a concessão da tutela de urgência probabilidade do direito mais perigo de dano ou probabilidade do direito mais risco ao resultado útil do processo muito bem e o que isso quer significar? quer significar na minha cabeça que esses dois dispositivos ou esse dispositivo assambarca as duas possibilidades de tutela de urgência a tutela de urgência de cunho acautelatório e a tutela de urgência de cunho antecipatório por que? porque na verdade quando se fala em perigo de dano se está pensando numa tutela antecipatória a tutela antecipatória ela tem como escopo ela tem como objetivo justamente evitar com que ocorra esse dano ao passo que quando se fala em probabilidade do direito mais risco de resultado útil ao processo se está pensando em tutela provisória na modalidade acautelatória porque na verdade o que existe é um risco de resultado útil ao processo vamos aprofundar um pouco essa ideia quando se fala em perigo de dano probabilidade do direito mais perigo de dano se está falando no plano empírico se está falando naquele dano que ocorre no mundo fenomênico vamos exemplificar? imaginem os senhores por exemplo que alguém peça para que numa pendência de uma ação anulatória de um alto de infração fiscal que ele não seja executado que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário e como conseguinte apesar do lançamento poder ser feito não poder ser deflagrado o processo executivo fiscal essa liminar antecipa um dos efeitos que provavelmente emergirá da sentença final que será a sentença desconstitutiva do alto de infração ela traz para o início para o preâmbulo do processo a possibilidade de cortar um desses efeitos que vai ser justamente retirado o crédito tributário a possibilidade de que ele seja executado qual é o risco que há aqui? é o perigo de dano é um dano no plano empírico a sentença que vier a desconstituir o alto de infração hoje em agosto de 2020 ou amanhã em outubro de 2020 ou no ano que vem vai ser útil só que eu autor da ação vou sofrer todos os consecutários decorrentes da inadimplência fiscal eventualmente como execução fiscal construção do meu patrimônio e assim por diante até o momento em que sobreviesse a sentença portanto eu preciso de uma decisão antecipatória para coartar os efeitos que poderão advir no plano empírico no plano da minha pessoa e o que que significa a probabilidade do direito risco de resultado útil ao processo significa um instrumento para evitar com que a sentença chegue tarde chegue inutilmente tarde vamos explicar melhor o processo ele envolve necessariamente um íter o respeito ao contraditório a ampla defesa os recursos o duplo grau de justiça tudo isso demora é inexorável determinado tempo maior ou menor há um íter a ser percorrido muito bem é possível que se eu estiver por exemplo ajuizando uma ação de cobrança contra o fulano que esse fulano já tenha se desfeito do seu patrimônio quando eu tiver uma sentença condenatória e portanto amanhã quando eu vier a requerer o cumprimento de sentença contra ele ele não tenha patrimônio para satisfazer a dívida é claro que eu posso alegar que houve fraude de execução e é atrás do patrimônio etc mas diante desse risco a lei me franqueia a possibilidade de ter acesso a uma tutela de urgência de natureza cautelatória por exemplo fazendo com que sobre determinada parte do patrimônio recaia uma constrição de tal modo a que amanhã quando eu vier eu ter uma sentença condenatória eu tenha efetivamente no patrimônio do devedor uma garantia suficiente para a minha dívida muito bem então vejam senhores que esses dois dispositivos ou esse dispositivo assambarca duas hipóteses de tutela de urgência de tutela provisória de urgência a tutela provisória de urgência antecipatória quando ele fala em probabilidade do direito mais perigo de dano e a tutela provisória de urgência a cautelatória quando ele fala em probabilidade do direito mais risco de resultado útil ao processo por que eu disse que eu gostei das modificações do código porque como esse assunto foi desenvolvido acho que pela primeira vez na doutrina brasileira com amplitude num trabalho do professor Bedac que é desembargador aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo onde ele ele diz olha as tutelas de urgência a cautelatória antecipatória são tutelas da mesma família ambas se preocupam com a efetividade do processo ambas em última análise erradicam-se no artigo 5º 35 da Constituição ambas devem gerar situações provisórias isso é suscetíveis de serem desfeitas porque senão não teria sentido prosseguir o processo e haver cognição exauriente e assim por diante foi o que o código fez ele aqui nesse dispositivo sem embargo de diferenciar uma da outra porque são coisas distintas a tutela antecipatória e tutela cautelatória as colocou sob uma única rubrica as tutelas de urgência tutela de urgência provisória antecipatória e tutela de urgência provisória a cautelatória então eu gosto dessas notificações do código e esse artigo 300 também no meu modo de entender pois sim há uma polêmica que havia à luz do artigo 273 do código revogado do código Buzay que no meu modo de entender nunca se justificou porque havia quem discutisse à luz do código passado se o fumo os boniures necessário à concessão dos cautelares representaria menos do que a prova inequívoca da verossimilhança a que aludiu o artigo 273 do código de processo modificado necessário à concessão da tutela antecipatória eu sempre vi nesses requisitos a maior grado diferença de redação o mesmo conteúdo o que é preciso para a concessão da tutela provisória de urgência a cautelatória é a mesma coisa que é preciso para a concessão da tutela provisória de urgência antecipatória do ponto de vista da probabilidade do direito e aqui o legislador foi muito claro para ambos é preciso probabilidade do direito se eu tiver probabilidade do direito e perigo de dano eu vou procurar resolver o meu problema através de uma tutela provisória de urgência antecipatória se eu tiver probabilidade do direito e risco de resultado útil ao processo então é normal que eu busque resolver o meu problema através de uma tutela provisória de urgência a cautelatória portanto o que vai determinar em última análise se eu busco uma tutela antecipatória se eu devo buscar uma tutela antecipatória ou a cautelatória é justamente o tipo de problema que eu tenho e é o tipo de problema que leva a que eu tenho necessidade de acudir ao judiciário as tutelas provisórias também podem ser concedidas prescindindo-se do requisito da urgência até agora nós falamos da tutela provisória de urgência antecipatória tutela provisória de urgência a cautelatória o artigo 311 fala em tutela da evidência é um assunto que foi desenvolvido originariamente pelo ministro Luiz Fux em sede doutrinária na UERJ e vem ganhando corpo e está muito mais bem disciplinado no código de 2015 do que estava no código de 73 modificado aqui o que pauta ou o que deve nortear a decisão do juiz ao conceder a tutela de evidência não são aqueles requisitos do artigo 300 aqui não se cogita mais da necessidade de que haja uma situação de perigo de dano empírico ou de risco de resultado útil ao processo aqui é a evidência do direito do autor que leva a que possa ser concedida ou a que deva ser concedida a tutela de evidência mas em última análise o que está por trás disso o que está por trás disso é a ideia de que quem deve suportar os ônus decorrentes do tempo necessário nós já aludimos a isso a tramitação do processo é aquele que provavelmente não tem a razão então se o autor se encartar numa dessas hipóteses do artigo 311 incisos 1º a 4º significa dizer que provavelmente ou muito provavelmente ele tem razão significa dizer que aquele direito que ele defende ou aquele pedido que ele formula está lastreado no bom direito e portanto se há alguém que deve suportar os ônus decorrentes da tramitação do processo esse alguém é o réu e não o autor então a tutela provisória aqui é concedida não com base na ideia de urgência mas com base na ideia da evidência do direito do autor são quatro as hipóteses previstas no artigo 311 o artigo inciso 1º fala em abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte evidentemente aqui eu não posso pensar numa tutela de evidência antes de que o réu ofereça defesa não é possível falar que é abuso do direito de defesa sem que o réu tenha se manifestado e portanto em princípio eu não vejo possibilidade de concessão desta tutela de evidência rastreada nesse dispositivo que é o 311 antes da citação do réu a respeito do que aliás é expresso o parágrafo único porque o parágrafo único do 311 ele diz que só nas hipóteses do 2 e do 3 dos incisos segundo e terceiro é que é possível a concessão eliminar da tutela de evidência sim porque o inciso segundo ele fala quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamentos de casos repetitivos ou súmula vinculante aqui são dois requisitos cumulativos não há necessidade de prova a prova documental já é suficiente não há necessidade de mais prova para ser mais exato e a tese está lastreada em súmula vinculante ou recurso repetitivo se nós formos aqui ao 927 nós veremos que o inciso segundo fala em súmula vinculante a obrigatoriedade da observância da súmula vinculante que já decorre do texto constitucional é bem verdade e o inciso terceiro fala em recursos ou repetitivos ora se segundo o caput do artigo 927 os tribunais observarão as decisões de casos repetitivos e observarão as orientações de súmulas vinculantes o artigo 927 portanto tem um caput que deixa clara a natureza cogente é impositivo que o juiz observe a súmula vinculante é impositivo que o juiz observe os casos repetitivos então evidentemente se justifica já que inexoravelmente ele há de fazer lá na frente e não há nenhuma dúvida a respeito dos fatos que são todos documentadamente provados que se dê a tutela de evidência aqui sim diferentemente da hipótese do inciso primeiro o parágrafo único do 311 permite que seja concedida a tutela de evidência em caráter liminar o inciso terceiro do artigo 311 fala-se se tratar de pedido repersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob combinação de multa e por fim o inciso quarto que sem admitir de novo a tutela liminar fala-se que na hipótese da petição inicial estar instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável o próprio dispositivo deixa claro é preciso que se ouça o réu para concessão da tutela da evidência com amparo neste dispositivo mas o que é relevante observar aqui é que o código então escalonou e isso é muito importante que nós compreendamos porque a estrutura do sistema de tutela provisória do código ele dividiu a tutela provisória em dois grandes grupos a tutela de urgência e a tutela de evidência a tutela de evidência deve ser concedida incidentalmente nas hipóteses do deciso segundo e terceiro do 311 pode ser concedida liminarmente e prescinde da avaliação do requisito urgência ela demanda única exclusivamente que se avalie a subsunção da situação concreta daquelas hipóteses do artigo 311 já as tutelas de urgência vêm disciplinadas no artigo 311 são de dois gêneros as tutelas provisórias de urgência cautelatórias e as tutelas provisórias de urgência antecipatórias gostaria de fazer apenas um registro a respeito de uma discussão doutrinária o 927 estabelece diversas hipóteses nos incisos primeiro a quinto em que as orientações jurisprudenciais vamos referir a elas assim são de observância obrigatória para juízes e tribunais no entanto só duas dessas hipóteses a súmula vinculante e os recursos repetitivos é que foram trazidas aqui para o artigo 311 que trata da tutela de evidência então há quem diga que na verdade as demais hipóteses contempladas no artigo 927 deveriam da mesma forma e pelas mesmas razões gerar a concessão da tutela de evidência malgrado a redação aparentemente restritiva do artigo 311 muito bem é preciso que se compreenda e isso é importante que nós fizemos que nós estamos falando aqui seja no caso da tutela cautelatória seja no caso da tutela antecipatória ou seja no caso da tutela da evidência essa que prescinde de urgência de tutela provisória ou seja nós estamos falando de uma situação ou melhor dizendo de uma decisão que implementada deve gerar uma situação fática empírica suscetível de ser desfeita não há sentido esse continuar o contraditório com ampla defesa produção de provas não é sejando a que o juiz após cognição mas a oriente eventualmente mude de opinião e se aperceba de que com aqueles elementos tudo indicava que a coisa ia caminhar de um jeito mas na verdade era de outro jeito que ela acabou caminhando se a situação gerada com a implementação da decisão de tutela provisória eliminar ou não vier a ser insuscetiva de ser desfeita então um dispositivo como o artigo 300 parágrafo 3º que se aplica também a tutela da evidência que diz que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão é um artigo que se pode dizer expletivo se o acesso ao judiciário garantido pelo artigo 5º 35 do texto constitucional assegura a possibilidade de concessão de uma tutela de urgência eliminar ou a cautelatória ou antecipatória isso não deve aniquilar por completo o contraditório e a ampla defesa que também é um princípio constitucional de modo que essas ideias devem ser sopesadas e o modo de se sopesar via de regra é estabelecendo-se esse vamos dizer esse parâmetro limite a situação empírica gerada com a implementação da eliminar não deve ser insuscetiva de ser desfeita eu disse via de regra e enfatizo o uso da expressão via de regra porque situações há como de internações hospitalares concessão de remédios etc em que muitas vezes a urgência a dignidade da pessoa humana por trás de tudo isso acaba levando a que sejam concedidas decisões a título de tutela provisória mas que não são suscetíveis de serem desfeitas ou que as situações práticas geradas com aquela decisão não podem ser desfeitas é o caso do indivíduo que é submetido a uma cirurgia ou é o caso do remédio que é administrado a uma determinada pessoa mas são situações limite onde isso se justifica evidentemente e a jurisprudência tem sido nesse sentido para essas situações limite mas não é absolutamente isso não representa absolutamente a regra geral quando se trata de decisões de tutela provisória muito bem gostaria de sublinhar algumas algumas modificações ainda muito importantes no código uma delas é o procedimento disciplinado nos artigos 303 e 304 por quê? porque na vigência do código passado nós tínhamos uma situação era possível o ajuizamento de uma cautelar antecedente mas a tutela antecipada só podia ser pedida incidentemente o que significava dizer o seguinte muitas vezes o advogado era procurado por um cliente não tinha naquele momento todos os elementos necessários para que eu permitia que o advogado formulasse uma petição inicial completa o que era um problema mas necessitava de uma tutela antecipada e o código não previa a tutela antecipada antecedente então muitas vezes na ordem prática o advogado se utilizava do seguinte subterfúgio ele recorria a uma cautelar antecedente apesar do código falar já disciplinar a tutela antecipada desde 1994 não havia possibilidade de tutela antecipada antecedente hoje há então hoje se o fulano procura advogado no escritório e necessita de uma tutela antecipada antecedente o advogado já pode se valer do procedimento do artigo 303 que vai permitir justamente o que? vai permitir que ele formule uma petição inicial incompleta vamos dizer assim e concedida a decisão ele vai ter um prazo para emendar a petição inicial e tocar o processo aí sim adequando as regras de processo e seguir o barco seguir o processo adiante então vejam o que diz o caput do artigo 303 nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da santa ou advogado é procurado para uma tutela antecipada e precisa a urgência é iminente a petição inicial pode limitar se é uma petição inicial entre aspas restrita simplificada ao requerimento de tutela antecipada e indicação do pedido final claro eu preciso dizer o que eu estou antecipando e para dizer o que eu estou antecipando eu tenho que dizer o que eu vou pedir a final com a exposição da lide do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo aí diz concedida a tutela antecipada o autor adita a petição inicial junto dos documentos confirma o seu pedido de tutela final em 15 dias e aí o processo corre normalmente o reino é citado e etc se porventura não for concedida a medida aí o parágrafo sexto esclarece que a emenda da petição inicial deve se dar em 5 dias então nós temos sempre a possibilidade agora de pedir tanto em caráter antecedente como incidentalmente a tutela provisória de urgência cautelar antecipada aqui a tutela provisória de urgência cautelar antecipada acolá um dispositivo que traz uma inovação de muito relevo e que merece um pouco a nossa reflexão é o artigo 304 que trata da estabilização da tutela e antes que nós falemos da estabilização da tutela eu queria fazer um alerta para vocês no código de processo civil passado de 1973 nós tratávamos grosso modo com duas espécies de estabilidade a coisa julgada material quando havia julgamento de mérito é o que dizia o artigo 472 que tornava indiscutível o que fosse decidido naquele e em outros processos e ao longo do processo a preclusão que representa grosso modo a perda da oportunidade processual da prática de determinado ato que pode se dar pelo transcurso do prazo temporal ou pela prática de um ato incomativo por exemplo com vontade de recorrer à preclusão lógica ou pode se dar com a própria prática do ato a preclusão consumativa quando o processo chegava ao fim independente de haver ou não julgamento de mérito havia a preclusão máxima também chamada de coisa julgada formal se julgamento de mérito houvesse havia então a coisa julgada material muito bem o código de processo civil de 2015 estabeleceu uma série de outras estabilidades aqui quando se fala estabilização da tutela antecipada antecedente lá na parte da disciplina da decisão de saneamento do processo e assim por diante e eu acho que nós devemos sempre tomar o cuidado de não procurar encartar uma figura nova como essa estabilização da tutela em categorias antigas na verdade essa é o que eu vou procurar expor essa figura da estabilização da tutela que é uma figura muito bem bolada muito inteligente ela não se afeiçoa nem exatamente a ideia de preclusão porque ela opera efeitos para fora do processo ao passo que a preclusão é um fenômeno eminentemente endoprocessual e também não se afeiçoa propriamente a ideia de coisa julgada se coisa julgada houver e a lei expressa que não há coisa julgada eu tenho eu só posso vulnerar a decisão em princípio nas hipóteses do artigo 966 que são as hipóteses de ação rescisória salvo para aqueles que admitem a ideia de ação declaratória de inexistência da relação processual mas seja como for a situação aqui é claramente distinta não se trata de coisa julgada embora apresente características dessas como a possibilidade de produzir efeitos para fora do processo em que é proferida e não se trata exatamente por isso de uma mera preclusão mas o que afinal de contas significa ou representa essa ideia de estabilização da tutela colegas então vamos nos ater agora ao artigo 304 que diz assim a tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso então o primeiro passo é o seguinte a estabilização da tutela é um fenômeno que pressupõe que ela tenha sido requerida em caráter antecedente porque o código expresso remete no 304 a utilização do procedimento do 303 2 contra essa decisão não deve ser interposto não deve ter sido interposto recurso algum para que haja ou para que se chegue até a estabilização essa apesar do código ser aparentemente restritivo não foi interposto o respectivo recurso esse dispositivo tem recebido uma interpretação mais larga como aliás o projeto do código original previa a estabilização da tutela na verdade pressupõe que não tenha havido nenhuma espécie de insurgência por parte do réu via recursal ou não agora o que é interessante quando se vai adiante e se lê o parágrafo primeiro do 304 é que ele diz assim no caso previsto no caput isto é quando houver a estabilização o processo será extinto e o código de forma deliberada e inovadora não falou que a extinção se dá sem julgamento de mérito seriam as hipóteses hoje contempladas no 485 nem que a extinção se dá com julgamento de mérito as hipóteses contempladas hoje no artigo 487 por quê? porque na verdade é o que nós já dissemos há pouco deve-se tomar muito cuidado para encartar um dispositivo novo em categorias antigas a extinção do processo decorrente da estabilização da tutela ela não se dá nem sem e nem com julgamento de mérito ela apresenta características da extinção sem julgamento de mérito acho que a principal delas é a não formação da coisa julgada mas também guarda por outro lado alguma similitude alguns traços em comum com a extinção com julgamento de mérito porque malgrado não haja coisa julgada os efeitos da decisão que reconhecem onde se declara que houve estabilização da tutela se projetam para fora do processo em que ela é proferida parágrafo 2º 304 qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput então essa decisão estabilizada fica sujeita a uma ação que pode ser ajuizada num prazo específico de até 2 anos segundo prevê o parágrafo 5º que tem por escopo rever reformar ou invalidar a tutela antecipada enquanto não for proposta essa ação a tutela antecipada estabilizada conservará os seus efeitos o que significa isso qual é a utilidade disso em que situações práticas do dia a dia a forense que um dispositivo como esse vai ter aplicabilidade então vamos imaginar a seguinte hipótese uma hipótese corriqueira uma hipótese em que há frequentemente o recurso às tutelas de urgência tipo antecipatório na parte de precisar de uma internação hospitalar e haver lá um desentendimento com o plano de saúde que não quer autorizar a internação e assim por diante mas na parte de seu turno por ele razões precisa se submeter a uma cirurgia de urgência e pronto aposto aquele problema o que fazer e a parte então se prevalece desse procedimento hoje previsto no artigo 303 pede uma tutela para ser internada e anuncia que o pedido final deve ser um pedido confirmatório dessa internação para que ela se submeta ao tratamento que for necessário mais um pedido de indenização por danos morais por exemplo por conta dos transtornos a que ela foi submetida por sucessivas negativas angústia de eventualmente vir a perecer sem que pudesse ser submetida ao tratamento adequado e assim por diante e formula então esse pedido de forma incompleta como prevê o artigo 303 porque é urgência tal que ela não o advogado entendeu melhor por formular esse pedido antecedente se reservando ao direito de uma vez concebido eliminar aditar como diz o parágrafo o inciso primeiro para o primeiro inciso primeiro para o primeiro do 303 para formular então o pedido completo eu também o plano de saúde não contesta essa ação e também não se insurge contra essa medida eliminar simplesmente aceita e acata a internação até porque ele vai imaginar mal mas não tem como eu me insurgir eu não vou seguir da sequência a isso ademais de tudo enfim por ele razões resolve não se insurgir e é o caso a tutela antecipada se estabilizar ali já vou chegar adiante tem um ponto importante para ser considerado por que? porque não há litigiosidade acerca do essencial eu quis ser internado eu pedia a internação urgente o plano de saúde embora houvesse recusado na fase vamos dizer pré-judicial acatou a decisão judicial contra ela não se insurgiu seja na primeira instância seja pela via recursal de modo que então a tutela antecipada se estabilizou ao que alguém poderá 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 indagar puxa mas a parte não anunciou por exemplo que ela havia sido submetida a um constrangimento em que merced desse constrangimento ele aí formular um pleito de indenização por danos morais a simples circunstância da parte do outro não ter recorrido não ter se insurgido contra dessa decisão impede o retiro direito do autor de formular o seu pleito de indenização por danos morais esse é um ponto relevante me parece que absolutamente me parece que para que se possa pensar em estabilização da tutela é necessário que o autor expressamente declare que em caso de não haver insurgência por parte do réu a tutela provisória antecedente concedida ele se dá por satisfeito com aquilo e portanto no exemplo que nós citamos ele despreza aquele outro pedido que ele iria formular anunciou que iria formular o pedido de indenização por danos morais mas então se o réu não se insurgir ele concorda só com aquela tutela estabilizada e na minha cabeça é o parágrafo quinto do artigo 303 que dá o norte ou o supedâneo legal para esse ressuscínio porque ao disciplinar o procedimento da tutela antecipada antecedente o código diz o autor indicará na petição inicial que pretende valer-se do benefício previsto nesse capítulo para que o juiz saiba que aquela petição inicial é incompleta e será aditada e que o autor portanto se concorda com a estabilização da tutela então se o autor concorda e o réu não se insurge não haverá mais a discussão naquele processo acerca dos danos morais como o réu o autor anunciara mas em compensação aquela tutela fica estabilizada ainda que dentro de dois anos qualquer um possa seguir e adiante rever modificar ou invalidar aquela decisão e formular um outro pedido eventualmente como os danos morais que o autor acabou abrindo mão por conta desse procedimento isso é uma ideia muito boa porque é uma ideia na verdade que ela permite as partes que já fora um pouco do calor do debate ela permite as partes que já fora daquele ânimo achirrado que conduz a propositura da ação e a contestação possam eventualmente imaginar olha é melhor eu nem responder a isso e concordar porque para por aqui e está de bom tamanho porque essa internação por exemplo por ele razões deve ser deveria realmente ter sido admitida e não negada como de fato ela foi então eu acho que assim tendo em vista essa cultura que impera hoje que é uma cultura muito saudável que é de permitir criar instrumentos que diminuam a letijosidade o código é pleno desses dispositivos por exemplo agora não se cita para contestar no procedimento comum mas se cita para comparecer a uma audiência a partir da qual frustrada a conciliação é que se passa passa a correr o prazo de contestação eu acho que esse dispositivo vem exatamente nessa linha de favorecer a que os litígios se encerrem o que se as partes se compõem o mais rapidamente possível eu obtive o essencial que é a minha internação o outro não se surgiu eu não quero continuar discutindo mais 10, 15 anos com os custos advogados todo aquele de sabor do processo se o essencial eu já obtive já fiz minha cirurgia já estou bem etc há que se mencionar aqui também o parágrafo 6 do artigo 304 que de uma certa forma nós já aludimos mas é bom que sejamos mais explícitos ele diz a decisão que concede a tutela quando estabilizada não fará coisa julgada mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada da decisão por decisão que é revir reformar ou invalidar isto é ela opera efeitos pan-processuais é mais do que uma preclusão preclusão é um fenômeno endoprocessual mas em compensação ela pode ser vulnerada pela ação de que trata os parágrafos 4º e 5º do artigo 304 e não fica sujeito a ser vulnerada só naquelas hipóteses restritas da ação recisória em inúmeros clausos que são as hipóteses do 966 por ação de outras partes nós temos o parágrafo 2º deste artigo 304 então assim sumariando eu vejo a tutela estabilizada como uma uma forma nova de estabilidade decorrente de um pedido de tutela antecipada formulada em caráter antecedente contra o qual o réu não se insurja pela via recursal ou não porque o código tem merecido dos tribunais uma interpretação mais ampla do que a letra dele sugere e como uma forma muito saudável de evitar com que os litígios se protraiam no tempo uma forma vamos dizer de inspirar uma solução conciliadora para as partes acho uma grande inovação do código portanto espero que logre obter efeito na ordem prática nós já falamos um pouco do procedimento da tutela antecipada em caráter antecedente obviamente a tutela antecipada pode ser concedida também incidentalmente da mesma forma a tutela cautelar pode ser concedida antecedentemente que é a hipótese de que tratam os artigos 305 seguintes ou pode ser concedida também incidentalmente no curso do processo tutela provisória vai poder sempre ser objeto de recurso o artigo 1015 é expresso que será o de agravo de instrumento a menos que a tutela provisória seja concedida na própria sentença que é a hipótese que nós vamos tratar um pouco mais adiante por ora vamos nos focar no procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente que é o de que tratam os artigos 305 e seguintes do código de processo civil bom então vamos passar a analisar o procedimento da tutela cautelar antecedente a mesma forma que quando é feito o pedido da tutela antecipada antecedente faz-se uma petição inicial mais simples na verdade o 305 diz assim a petição inicial da ação que visa a prestação da tutela cautelar em caráter antecedente de cara alíde e seu fundamento a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo o réu acontece em cinco dias artigo 306 presumem-se verdadeiros os fatos não contestados artigo 307 e efetivada a tutela cautelar o autor terá 30 dias para formular o pedido principal então pedido de fundo embora ele já deva ter indicado lá atrás a LIDE e o seu fundamento e a partir daí então o processo segue o seu curso normal eu não chamei atenção senhores mas o faço agora ao parágrafo único do artigo 305 diz assim caso entenda que o pedido a que se refere o caput então esse dispositivo aqui está tratando de uma cautelar antecedente apresenta a natureza antecipada então a parte requeriu uma cautelar antecedente quando aos olhos do juiz seria caso de tutela antecipada antecedente o juiz mandará observar o artigo 303 agora a primeira pergunta que emerge dessa leitura é o seguinte isso vale o contrário se a parte entrar com uma tutela antecipada antecedente e o juiz entender que é caso de cautelar antecedente ele manda observar o procedimento do artigo 305 me parece que sim na verdade o professor de Anamarco já havia escrito a luz de um dispositivo congênere do código passado mas essa troca deve se dar em duas mãos ou seja se a parte entrar com uma cautelar antecedente mas quando na verdade necessita de uma tutela antecipada antecedente o juiz manda observar o procedimento do artigo 303 na hipótese contrária ele manda observar o procedimento do artigo 305 tudo isso está ligado àquela ideia que nós já dissemos e que está muito nítida no artigo 300 que conquanto sejam coisas distintas a tutela antecipada e a tutela provisória são gêneros são espécies de um gênero maior a tutela antecipada e a tutela cautelar são espécies de um gênero maior que são as tutelas provisórias de urgência de modo que é perfeitamente possível que elas sejam eu não diria propriamente intercambiáveis mas que o procedimento seja adaptado e que seja aproveitado vamos dizer assim agora o que me parece que mais importante do que tudo isso é frisar a ideia de que essa troca ou essa adaptação procedimental seja do 305 para o 303 ou vice-versa deve ser feita sem prejuízo de se prestar diante da hipótese concreta o atendimento de urgência de que o autor necessitar ou seja se o problema for adaptar o procedimento por exemplo do 305 para o 303 porque é um caso de tutela antecipada que se determine o autor que proceda a isso mas se é o caso de concessão de uma medida liminar e se há uma urgência de tal modo premente que há risco de perecimento do direito o risco o perigo de dano grave se não for concedida a decisão antes da adaptação do procedimento no meu modo de entender deve ser determinada a adaptação do procedimento para que depois então deve ser concedida a medida para que depois seja determinada a apresentação a adaptação do procedimento ou seja trocando em miúdos as tutelas cautelar e antecipadas são de certo modo entre aspas intercambiáveis o juiz manda adaptar o procedimento se entender que o autor se utilizou da via ou do caminho errado requeriu tutela antecipada quando era caso de cautelar ou vice-versa mas o que é relevante o que é importante é que essa adaptação procedimental ainda que não deva ser dispensada não pode servir de entrável de obstáculo a concessão da medida de urgência de que o autor efetivamente necessite eu disse há pouco e volto a repetir o recurso que cabe contra a decisão de tutela provisória é o recurso de agravos de instrumento hoje de cabimento mais restrito das hipóteses previstas no artigo 1015 ainda que já se fale taxa de atividade mitigada mas aqui no caso nem se coloca o problema porque o 1015 é expresso contra o cabimento do agravos de instrumento contra as decisões que concedam tutelas provisórias ou neguem as tutelas provisórias evidentemente decisões acerca de tutelas provisórias para ser mais claro mas existe a possibilidade de o autor requerer a tutela provisória e o juiz só concedê-la quando dá prolação da sentença ao que alguns poderão responder puxa mas a que título o juiz após cognição exauriente quando já está apto a conceder ou não no caso de julgar procedente conceder o pedido do autor por que se faria necessária a concessão de uma tutela provisória que não é definitiva portanto a essa altura se o juiz já pode sentenciar é preciso que se tenha presente a regra do artigo 1012 caput a regra do artigo 1012 caput que na verdade na versão original do anteprojeto do código não era assim mas depois voltou ser assim tal como era no código de 73 é de que a apelação como regra tem efeito suspensivo essa é a regra geral o efeito suspensivo opileges portanto a sentença impugnável por recurso de apelação já não produz efeitos como diz o professor Barbosa Moreira pelo simples fato de estar sujeita a um recurso dotado de efeito suspensivo e é justamente aí nesse ponto que o problema se coloca porque o autor pode requerer a tutela antecipada por exemplo a tutela provisória de urgência antecipada no início do processo e o juiz com quanto vislumbre o perigo de dano por exemplo não se convence ainda naquele momento processual da probabilidade do direito coisa que ele faz no entanto no momento da prolação da sentença então ele que havia reconhecido um perigo de dano lá atrás agora tem a certeza do direito que no momento da aprovação da sentença então nesse momento nada impede que ele conceda o pedido do autor e já a tutela provisória também o que na prática significa sustrair o efeito suspensivo de que a apelação vamos dizer assim seria originariamente dotada porque o efeito suspensivo do caput do milidoso é um efeito suspensivo apelégios a esse propósito hoje é expresso o código do processo civil no artigo mil e doze parágrafo primeiro inciso quinto que justamente trata o parágrafo primeiro do mil e doze das hipóteses em que a apelação diferentemente da regra geral do caput não tem efeito suspensivo e o parágrafo primeiro inciso quinto diz que ela não terá efeito suspensivo e pode ser portanto imediatamente requerido o seu cumprimento quando ela confirma conceda ou revogue a tutela provisória quer dizer então eu posso conceder no bojo da própria sentença agora evidentemente se eu já dei lá atrás no momento preambular do processo mediante decisão interlocutória antecipação de tutela e venho a confirmá-la depois com muito mais razão apelação deve ter efeito suspensivo da mesma forma se eu revogo a tutela provisória após cognição exauriente aquela tutela provisória deixa de produzir os efeitos que vinha produzindo desde o momento que concedida lá no início do processo muito bem para finalizar nossa exposição eu gostaria de tratar um pouquinho com vocês agora da tutela provisória recursal chama a atenção desde logo para um dispositivo que é o 995 o 995 estabelece a regra geral hoje do código de processo civil que é de que os recursos como regra não tem efeito suspensivo diz o caput do 995 os recursos não impedem eficácia da decisão salvo salvo de exposição legal como é o caso do 112 caput ou decisão judicial em sentido contrário quer dizer o efeito suspensivo ao biodice quando a suspensão dos efeitos da decisão não decorre expressamente de previsão legal mas de decisão judicial lastreada obviamente em previsão legal parágrafo único do 995 que é o dispositivo inserido nas disposições gerais sobre os recursos portanto aplicável a cada qual dos recursos no que evidentemente não colidica a disciplina específica dos mesmos diz a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pela decisão do relator se houver risco de dano grave difícil reparação ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso aqui se fala impedir ao relator a suspensão é preciso que se atende para dois pontos aqui se fala impedir ao relator a suspensão dos efeitos da decisão então uma apelação que não tem efeito suspensivo por exemplo seja naquelas hipóteses do parágrafo 1º do 2012 eu peço ao relator que suspenda os efeitos da decisão muito bem isso é uma espécie de antecipação de tutela recursão agora é o contrário quer dizer e se a decisão é denegatória por exemplo e caso uma eliminária antecipatória tutela que eu tinha será que eu não posso pedir ao tribunal que antecipe os efeitos da decisão me parece que sim aquilo que na praxe for esse chama de efeito ativo me parece que sim me parece que seria até antisonômico se pensar que há possibilidade de atribuição de antecipação de tutela recursal para conferir efeito suspensivo ao recurso mas não há possibilidade de antecipação de tutela recursal para se conferir entre aspas efeito ativo ao recurso então me parece que o legislador aqui no caput do 995 disse menos do que queria dizer na verdade cabe pedir ao relator seja que atribua efeito suspensivo seja que antecipe por decisão parte dos efeitos que emergirão da sentença do acórdão que dê provimento ao recurso então por exemplo imagino que eu tenho uma eliminar suspensivo de uma exigibilidade do crédito tributário de uma ação anulatória eu tenho eliminar perco a ação anulatória apelo para obter provimento e reformar a sentença e anular aquela decisão e peço uma antecipação de tutela recursal efeito ativo para que na pendência do julgamento do recurso continue vigendo aquela eliminar que obtivere caçada pela sentença de procedência remanescendo a impossibilidade de execução até o julgamento da apelação então me parece claro que seria antisonômico pensar ao contrário o legislador portanto no 995PU que é uma regra geral que se aplica portanto a todos os recursos no que não houver incompatibilidade com a disciplina específica desses disse menos do que deveria ter dito muito bem uma observação importante com a qual nós finalizamos essa nossa conversa sobre tutelas provisórias e ela diz respeito ao parágrafo 4º do artigo 112 porque nada obstante haja uma previsão genérica no parágrafo único do 995 há uma previsão específica já inserida no capítulo 2 da apelação que diz assim quando a apelação não tiver efeito suspensivo nas hipóteses do 1º para o 1º de 2012 a eficácia da sentença poderá ser suspensa se o relator pau 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 duas observações relevantes aqui primeira delas de novo se fala aqui no capítulo específico da apelação e efeito suspensivo tal como eu disse em relação a regra geral do PU do 995 me parece que cabe pedir tanto o efeito suspensivo quer dizer a suspensão dos efeitos da decisão como antecipação de tutela recursal para o fim de conceder aquilo que se pleiteia no recurso ou que se antecipe um dos efeitos do provimento do recurso para falar com mais exatidão mas o que é relevante aqui então após ter essa primeira observação o que é relevante aqui é que aqui se fala também em antecipação de tutela recursal no parágrafo de 2012 se houver probabilidade do provimento do recurso e lá no parágrafo único do 995 não e essa probabilidade do provimento do recurso aqui do parágrafo 4º do 2012 seja para concessão também de efeito suspensivo ou de efeito ativo é um requisito que preside da urgência seria a tutela de evidência recursal então como por exemplo a apelação está lastreada num recurso repetitivo eu já quero antecipação de tutela recursal naquele momento mesmo que não haja urgência parece que isso é perfeitamente compatível com tudo que nós dissemos na verdade uma interpretação articulada do código revela que a tutela provisória da urgência hotelar antecipada tem a mesma relevância do que a tutela provisória da evidência não há por que se pensar portanto no plano dos recursos e antecipação de tutela recursal só no caso de urgência e não no caso de evidência portanto eu quero crer que o parágrafo quarto do mil e doze deve ser interpretado como se referindo também aquelas hipóteses do trezentos e onze cada antecipação de tutela recursal prefeito ativo ou suspensivo sem urgência naquelas hipóteses de evidência do artigo trezentos e onze e fica uma pergunta com a qual finalizo a exposição por que será que no parágrafo único do nove nove cinco ao tratar dos recursos de uma forma geral o legislador só tratou da antecipação de tutela recursal de urgência e não da antecipação de tutela recursal de evidência lá se fala em probabilidade do direito como requisito autônomo antecipação de tutela recursal aqui no nove nove cinco não a minha modesta compreensão do sistema do código foi uma cochilada na verdade não há motivo algum para se crer que mesmo que não haja no âmbito dos recursos uma disciplina específica como existe no parágrafo quarto do mil e doze isso vale por exemplo para o recurso especial não existe nenhum motivo para se imaginar que não possa caber antecipação de tutela recursal nos casos de tutela da evidência por exemplo no recurso especial é o que decorre de uma interpretação sistemática do código eu renovo os agradecimentos por estar aqui podendo conversar com vocês ainda que de forma virtual sobre as tutelas provisórias eu procurei então fazer uma abordagem das tutelas provisórias de urgência e evidência seja em primeira instância seja no âmbito recursal mais uma vez eu agradeço o convite que me foi formulado em especial ao presidente da subseção doutor Rodrigo Julião e a doutora Ângela Romite que formulou pessoalmente o convite para que eu pudesse estar aqui com vocês muito obrigado para que eu pudesse